E aí galera, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal, vamos conferir a programação de lives para este domingo. Domingo dia 3 de outubro de 2021 galera, se você sabe de alguma outra live, claro que você pode deixar aí nos comentários com o nome do artista que é para todo mundo ficar sabendo. Sem mais delonga, confira agora as principais lives para este domingo. Você vai curtir às 18 horas uma super live com o Mano Walter galera. Uma super live Leilão 2 no Aras com o Mano Walter a partir das 18 horas no Youtube galera. Não esqueça que eu vou deixar o link aqui na descrição, vamos conferir a próxima em seguida. E também, às 20 horas rola uma super live com o Bia Ferreira, Universo Afro Music. A partir das 20 horas com a Bia Ferreira, não esqueça que o link vai ficar aqui na descrição galera. Vamos conferir a próxima em seguida. E rolando 24 horas por dia live com a Custa Imaginar, que conta com diversos artistas no Youtube. E também galera, você não pode perder o Domingo Legal a partir das 11 horas no SBT, todo mundo ligado aí na tela da TV. Ou Joel, mais 11 horas. Então é isso galera, são as principais lives de hoje. Domingo dia 3 de outubro de 2021. Se você está sabendo que vai acontecer outra live, claro que você pode deixar aí nos comentários galera. Com o nome do artista que é para todo mundo ficar sabendo. Sejam muito bem-vindos, deixem seu like e até o próximo vídeo. Sejam muito bem-vindos, deixem seu like e até o próximo vídeo. E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.